Às vezes as pessoas olham para onde você chegou, elas olham onde você está e elas conseguem configurar muitos pensamentos sobre quem você é e os motivos pelos quais você chegou ali. Algumas pessoas entendem mais da sua vida do que você mesmo, eles conseguem entender detalhes que você nunca achou que faziam parte da sua história, porque às vezes as motivações não são tão boas e a gente é muito simplista para julgar alguém. Eu depois de 51 anos, eu estou voltando à casa onde eu nasci, está aqui. Essa é a porta pela qual meu pai passou comigo no colo pela primeira vez, aqui em Taubaté, São Paulo. Eu nasci num dia de Páscoa, meu pai estava pregando em outra cidade, naquela época ninguém sabia que dia que ia nascer o filho direitinho. E quando ele chegou em casa, voltando da série de conferências evangelísticas, tinha um bilhetinho. Josuézinho nasceu, estava em cima da mesa. O meu pai veio até aqui, veio até essa janela aqui. Aqui era o gabinete de estudo dele. Aqui ele se ajoelhou e aqui ele consagrou minha vida ao Senhor. Por favor, eu nasci num domingo de Páscoa. Para muita gente, uma coincidência. Para mim, um ato profético. Vem cá, pai. O que importa não é de onde você saiu, nem as privações que você teve. É o que você acredita. É o quanto você consegue tomar posse do que Deus idealizou para a sua vida. Obrigado por ter me consagrado a Deus, pai. E agora é seguir em frente. Daqui eu saí. Para onde eu vou, só Deus sabe. E você, para onde vai? 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 Legenda Adriana Zanotto